A pergunta é, Eduardo, por que você não responde no Instagram, por que ela não responde? A gente gostaria muito de poder responder as dúvidas, ah, onde está meu pai, quem morreu, ou qual é o destino da minha vida, gostaria muito, mas não dá para fazer isso, por quê? Se eu parar para responder 10 pessoas, utilizando aí 5 minutos cada uma, então se eu responder 12, uma hora, em uma hora eu consigo fazer vários vídeos e ajudar milhares de pessoas, então seria muito injusto da minha parte eu parar isso daí para começar a fazer atendimentos que em uma hora eu vou atender 12 pessoas, se um vídeo que eu faço, se 5 vídeos que eu faço em uma hora, 10 vídeos que eu faço em uma hora, eu vou atingir, meu, 500 mil pessoas em 6 meses. Então é claro que eu gostaria, mas não tem como, como eu só tenho uma vida física, não dá tempo para fazer essas coisas, então eu opto por fazer vídeos. Eu gosto muito de fazer atendimento, é muito legal você poder falar com as pessoas, começar com os espíritos, passar recado, mas não cabe nesse processo. A mesma coisa é a psicografia, por que eu não faço psicografia? Porque eu vou usar minha mediunidade, usar minha energia, por uma coisa que eu acho que no contexto atual poderia ser melhor utilizada, por exemplo, pela reforma íntima, pelos vídeos, pelas lives, etc. A psicografia é legal? Sim, é legal, você traz conforto para um parente, deixou um recado para um amigo, um amigo de um amigo espiritual, etc. É ótimo, mas se você parar para pensar, na prática eu prefiro a reforma íntima, na prática para mim a reforma íntima é mais importante do que as outras coisas. Bem mais, é verdade, né? Porque quando você faz a modificação interior do cara, como eu vi ontem, que eu recebi visita de muita gente, e pessoas falaram que deixaram de se matar por conta dos vídeos, a pessoa falou, meu, você salvou minha vida, porque eu deixei de me matar por causa disso. Outros falaram, meu, você salvou o casamento, etc. Então é isso que eu quero trazer para as pessoas, entendeu? Eu não sou ninguém, mas utilizando o espiritismo, a gente pode, sim, implantar isso nas pessoas. Então vocês também podem. Como? Divulgando os vídeos bons, divulgando os vídeos que vocês sabem que podem mudar a vida das pessoas. E é para isso que eu criei o canal, para isso que eu faço os vídeos, para isso que eu me dedico. É para a gente buscar a reforma íntima dentro da pessoa, porque aí, sim, você não está dando peixe, você está ensinando a pescar. Porque a hora que o cara faz essa modificação interior, a vida dele vai ficar fantástica. A vida das pessoas que estão à volta dele vai melhorar. Entendeu? E todo aquele conjunto de encarnados. E também os espíritos que acompanham vai ter essa modificação. Então qual que é o propósito? É fazer psicografia para trazer conforto para os parentes? Eu não quero. Não gostaria, não posso, não vou fazer. É falar qual é o recado do anjo da guarda em relação ao trabalho? Eu não posso fazer. Não posso, porque a minha obrigação, no meu ponto de vista, é fazer, criar meios de trazer a reforma íntima para as pessoas. Então é isso que eu quero. Então eu conto com vocês, tá? Para que vocês possam fazer a divulgação sempre do material. Conto muito com vocês. Sempre fazer o seguinte, começou um vídeo do Eduardo. Primeira coisa, dá o like. Primeiro já verifica se você está inscrito nos dois canais. Nesse aqui e no Veja, se você tem coragem. Depois você deixa o like, deixa o comentário. Não importa o comentário. E manda o vídeo para alguém. Entendeu? Vamos divulgar a doutrina espírita, tá bom?